E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, trago pra vocês hoje galera, um layout muito top, um layout foda, layout de centro de vila 7, layout híbrido galera, pra push, pra defesa de recurso, entendeu galera, tava me pedindo, então eu tô trazendo hoje pra vocês aí, olha aí galera, o que que acontece, se o cara vier com GG, vai cair aqui ó, vai ter que entrar aqui na armadilha aqui ó, vai correr o risco de explotar essa bomba aqui né, e o pulo, entendeu, o início vai tá tomando porrada da, desse morteiro aqui ó, que vai alcançar lá, dessa torre da arqueira, desse, dessa torre do mago no caso né, desse morteiro aqui ó, que parece que não tá naquele raio dele ali de defesa né, vai tá tomando porrada do morteiro e vai tá tomando porrada, dessa torre da arqueira, do lado de cá a mesma coisa, porque, aqui ainda vai ser pior, porque tem dois canhões separados aqui ó, no muro, entendeu, se o cara invadir de GG aqui, tá fudido, não vai arrumar nada, entendeu, então galera, mais ou menos isso daí, esse layout aqui, infelizmente cara, são CV11, eu não tenho que mostrar na prática, a defesa do layout, porque eu busco na internet, um layout que eu estudo ele, vejo qual é o melhor ali, seria pra trazer pra vocês, então, eu vou deixar galera, no vídeo correndo aí, na montagem dele, pra vocês verem como é que funciona aí, a montagem rapidinha, ou vocês pausam a foto aí, e copiam o layout, depois bota no comentário aí, ver se funcionou, entendeu, se funcionou vocês, minha vida ó, porra, top demais, tubarão layout, se não funcionou, também me avisa aí galera, que eu vou tentar tá corrigindo isso daí, sempre trazer um conteúdo bom pra vocês, entendeu, principalmente em termos de layout né galera, e os que eu tenho trago aí, a galera tá gostando, entendeu, ninguém tá reclamando de nada, entendeu, então galera, quem gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com seus amigos no face, dá essa moral galera, se não for inscrito, se inscreva, um abração, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!